Então, esse projeto é uma parceria do Instituto Federal do Acre com o Colégio Estadual Barão do Rio Branco, onde nós vamos ofertar oficinas de iniciação tecnológica por meio de um projeto que nós fomos contemplados junto a CETEC-MEC. E esse projeto tem o objetivo de ofertar oficinas que vão possibilitar aos alunos não só se inserirem no mundo da tecnologia, dos recursos digitais e da economia 4.0, como também utilizarem isso como uma possibilidade futura de empreender, de transformar isso em negócios e começarem a ter uma profissão a partir disso. Então, nós vamos ofertar quatro oficinas e nós vamos apresentar a seguir. E, posteriormente, vai ter também uma consultoria para que esses alunos possam tentar transformar as ideias surgidas ao longo do projeto das oficinas em negócios. Para dar boas-vindas, né? Falar que é um prazer para a escola trabalhar com projetos e projetos que incentivam a pesquisa, incentivam o aluno pela busca do conhecimento. Então, isso é muito bom para a escola. Parabenizar os alunos, né? Que entraram aí no processo, que estão participando junto com o professor Mário e com o IPAC. E agradecer a eles, né? Porque esses projetos, eles visam que o aluno se aproprie de mais conhecimento, que o aluno possa ter uma busca maior, né? Abrir o leque de interesses do aluno. Mostrar também que existem outras coisas que vão além da sala de aula, além do ensino fundamental, além do ensino médio. E esse processo, vocês que estão entrando agora no médio, que estão vendo como é que funciona as coisas, já é uma forma diferente, é um outro olhar. Já estão aprimorando o olhar para outro campo. Então, gente, olha, aproveitem a oportunidade, né? Participem, se dediquem, porque nós esperamos que esse projeto possa contribuir muito com a formação acadêmica de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.